Bora, guys! 3, 2, 1, valendo 95 dólares no csgo.net usando o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O que dá 40% de bônus no depósito. Vamos ver quem vai ser o sortudo e vai levar pra casa. A D-S? Ou o Nando? É do Nando, não passa. Nando, tá aí? Mamei. Pelo menos hoje eu apareci. Eu! 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 Voltou pra você, Nando. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui na conta dele agora via PicPay. Usando, é claro, o cupom SAULO que dá 40% de bônus no depósito. Vamos depositar a bagatela pra ele aqui de 95 dólares. Por ter usado o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, 95 vira 133. Perfeito? Ah, e tem mais a vantagem de quem usar o cupom SAULO neste mês de dezembro vai participar de um sorteio incrível de sete pacas Gama Doppler mais sete luvas verdes. Incrivelmente incrível esse sorteio. Seu pagamento foi feito com sucesso. Aqui, ó, guys. Histórico de pagamento, ó. Ele sempre usou o cupom do SAULO, ó. Depositou uma vez 70 centavos, depois 70 centavos de novo. E tem um sorteio ativo aqui, tão vendo? Esse link aqui, ó, que aparece, sorteio ativo, somente aparece se você tiver a extensão do SAULO no seu navegador. Aí fica facinho de entrar no sorteio. É só clicar no botão. Agora, se você não tiver, você vai ter que entrar no site, canaldossauro.com, e fazer o cadastro. Cada dólar depositado no sorteio é uma chance de ganhar. São sete facas Gama Dopplers e sete luvas. Tem que dar pra ele uma faquinha de cem dólar, véi. Mano, vocês acham que ele vai gostar de uma Gucci case rara, Dened? Ah, por céu. Tá meio travado, né? Acho que é porque eu tô com o navegador aberto no jogo de Dynapel aqui agora. Tá meio travadão, ó. Vamos, porra! Três dólares virou uma vaca de noventa e sete na conta do inscrito. Tá lá, tá lá. Guys, foram quatro tentativas. Três, seis, nove, doze. Doze dólares no total foram gastos. Só que, manos, a gente tem que pensar o seguinte. A gente depositou noventa e cinco dólares na conta desse inscrito. Quanto nós temos ainda de saldo? Cento e vinte. Ou seja, a gente gastou apenas o dinheiro do bônus. Parabéns, meu lindo. Agora você tem, sim, uma faquinha. Deixa eu ver se você já não tinha. Não tinha. Não tinha faca. Tinha um inventáriozinho até aqui, entre aspas, humilde, né? Seis reais. Trinta reais. Trinta reais. Tinha aqui umas skinzinhas, ó, trinta reais. A média aqui das skins mais tops dele, tudo trinta reais. Agora ele levou uma faca incrível pra cá. E agora a gente vai em busca de uma lua. Mano, você vai ganhar uma luvinha da girafinha. Pega a Overprint. Puta, velho. Mas a Overprint já vai ser um agulho mais porreta, né? Mano, você vai ganhar uma luvinha da girafinha. Overprint, como o chat falou. Conseguimos aqui a faquinha pro inscrito. E conseguimos também a luvinha. Mais de duzentos e quarenta dólares. E depositamos aqui pra ele o valor de noventa e cinco dólares. Ai, que delícia, cara. Ah, mano, agora vamos lá abrir umas caixinhas, velho. A gente já garantiu o lucro, né? Mano, eu vou abrir... Crer Bitcoin. É, deu merda. Mano. Mano, 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 mano. Existe esse mundo? Do caralho, tá? Se der certo, vai ser lindo. Um. Dois. Três. Vinte e cinco por cento. Vinte e cinco por cento. Mano, o que importa é que a gente pegou uma faca e uma luva pra ele. Essa é a real. Tá lá. Nossa, eu tô tão feliz. Oitocentos e cinquenta e sete reais mais quinhentos e cinquenta e cinco. Mil quatrocentos e doze reais. Duzentos e setenta dólares aproximadamente. Esqueça tudo, irmão. Cupom SALO aí na hora de poder depositar. Vamos ver como é que tá a faquinha dele. Ó. Interessante, hein? Interessante, hein? Fala comigo, Rasta. Dá pra fazer esse milagre com 36 dólares? Depende da sorte. Depende da sorte. Tem seu charme a faquinha dele, ok? Tem seu charme. Tem seu charme com toda certeza. E vamos ver a luvinha agora, né? E a luvinha também tem seu charmezinho. Só de ser uma luva verde, assim, uma luva wraps, eu já acho bonita. Ela tá desgastada, mas é o que deu. Ele deve estar feliz demais, velho. Parabéns, meu querido. Conseguimos fazer aí quase mil e quinhentos reais na sua conta. Depositando noventa e cinco dólares usando o cupom SALO. É claro. Quarenta por cento de bônus no depósito. I'm way up on the coke and rum, you stay up, hopin' I'll come home. Don't wait up, cause I'm way too gone. Don't wait up, wait up. Tonight, I'm in it for the big fun. This time, I'm bringing out the big guns. Bang, bang, they wonder, can I get some? What I got's for everyone, yeah.